Olá, vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco acontece a cerimônia que comemora um milhão de bolsas concedidas pelo ProUni, um programa que garante bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades privadas. Vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, La Sálvia. Então, quais os critérios para o candidato conseguir essa bolsa? Boa tarde, Lúcia. Existem critérios sociais, técnicos e financeiros para o candidato conquistar uma bolsa do programa Universidade para Todos. Os critérios econômicos dizem respeito à renda familiar do candidato. Se a renda familiar, ela vai até um salário mínimo por mês, o candidato, ele pode acessar uma bolsa integral do ProUni, com 100% da mensalidade coberta. Já se a renda familiar do candidato vai até três salários mínimos por mês, ele pode acessar uma bolsa parcial do programa Universidade para Todos, com 50% da mensalidade coberta. Existem critérios sociais, como por exemplo o caso do candidato ter cruçado toda educação básica em escolas públicas, o ensino infantil, fundamental e médio. Caso ele tenha cruçado, por exemplo, o ensino médio numa escola particular, ele deve ter cruçado com bolsa integral. E existem também critérios técnicos, como por exemplo o candidato ter feito o exame nacional do ensino médio no ano anterior a sua inscrição ao ProUni, ter conquistado uma média de 400 pontos nas cinco provas do Enem e não ter zerado na redação. Então esses são os critérios para o candidato conseguir uma bolsa no programa Universidade para Todos, que foi criado em 2005 e envolve mais de 1.300 instituições de ensino superior entre universidades e faculdades particulares no país, que ofertam as bolsas aos estudantes e em troca recebem incentivos fiscais, deixam de pagar alguns tributos federais ao governo. A cerimônia aqui no Palácio do Planalto comemora um milhão de bolsas concedidas pelo ProUni, que vai ser uma marca conquistada neste primeiro semestre, com as inscrições que vão ser feitas nos cursos pelos alunos que foram pré-selecionados em janeiro deste ano. É muito importante. Os estudantes, eles têm de hoje até o dia 7 de fevereiro para se dirigirem até as universidades, faculdades de ensino superior, onde fizeram a inscrição do ProUni e foram pré-selecionados para apresentar a documentação e assim se inscreverem nos cursos para este primeiro semestre. É bom lembrar que a cerimônia de hoje aqui no Palácio do Planalto também marca a despedida de Fernando Haddad do Ministério da Educação. Quem assume no lugar dele é Aloysio Mercadante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Alassálvia. E você, se quiser saber mais, basta acessar o site do Ministério da Educação. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto